Um crime covarde, hediondo, considerado hediondo, foi desvendado pela polícia civil. É exatamente a apresentação ontem do preso acusado de latrocínio, roubo seguido de morte. Olha, segundo informações do Brito, nosso querido Silvano, na mesa da delegacia os papéis mostraram o caminho, Diogão, que levou até o Igor Machado da Silva. 23 anos acusado de latrocínio, roubo seguido de morte, preso ontem. O crime foi esclarecido em um mês e meio. Como não havia testemunha, Diogão, os policiais da delegacia de furtos e roubos procuraram câmeras privadas de segurança que ajudaram, digo melhor, na identificação. O crime ocorreu no dia 20 de março numa casa ali na rua Iguape. O bandido pulou o muro para furtar, mas se deparou, Diogão, com a moradora, a dona Teruco Kobayashi, 65 anos. Ele a levou para o banheiro e a estrangulou lá com a mangueirinha do chuveiro. Foram colhidas digitais, principais, importante, né? Uma das principais provas. Uma das principais provas e a prova final contra o suspeito foi uma que ele deixou numa garrafa, Diogão. Olha só o trabalho da polícia, hein? Parabéns aí à equipe da furtos e roubos, delegado Osmir Ferreira aí e toda a sua equipe da décima SDP, Diogão.